Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula da Central de Dicas Automotivas. Vamos entrar agora no tópico de vendas. E eu gostaria aqui de passar algumas informações de mercado antes de entrar, propriamente dito, nas dicas essenciais que vão te ajudar a vender o seu veículo com preço melhor e mais rápido. Posicionando um pouco o mercado, como o mercado se encontra, existem milhares e milhares de ofertas de veículos disponíveis. Concessionárias estão cheias de ofertas de veículos usados nos seus pátios. Lojas independentes, muitas ofertas. Sites de classificados, então tem muita oferta disponível. Porém, apesar de tantas ofertas, muitos clientes ainda não encontram o veículo que atenda as suas necessidades, aquele veículo que a pessoa bate o olho e gosta, é aquele desejo que ela quer, que vai atender as suas necessidades. E por que isso geralmente ocorre? Primeiro, as concessionárias, apesar de ter lá um estoque muito elevado, milhares e milhares de carros nos seus estoques, a maioria não dá a devida atenção para o mercado de veículos usados. A preocupação deles é, e sempre foi, os veículos zero, pelo compromisso que eles têm com os fabricantes. Então, a prioridade máxima é vender zero. Então, o departamento de usado das grandes redes de concessionárias, e muitas das concessionárias que a gente conhece, os carros usados ficam largados ao relento, geralmente sujo, mal cuidado, não revisado. E muitas vezes eu já presenciei pessoalmente veículos sem estepe, com pneu furado. Se carro é paixão nacional, o apelo visual é muito importante. Você vai chegar lá, vai ver um carro com pneu furado, sinceramente, você desanima e vai procurar em outro lugar. E do outro lado nós temos o quê? Nós temos as lojas independentes de veículos. Elas tratam muito melhor a aparência do veículo em si. Porém, muitas dessas lojas independentes ainda não se adaptaram à realidade do mercado. Elas buscam lucro, algumas, na maioria, buscam lucro imediato. Não estão preocupados com relacionamento com o cliente. Tem muitas lojas boas e preocupadas, mas tem muitas lojas, infelizmente, tratam o cliente visando lucro imediato, e não relacionamento de longo prazo. Por que eu estou falando isso? Porque aí pode ser uma grande oportunidade, se você fizer a publicação do seu veículo de uma maneira correta, de valorizar, de se destacar e de vender mais rápido. Então, antes de entrar nas dicas essenciais de venda, por isso que eu entrei nesse briefing aí de mercado, uma situação para mostrar que, apesar da concorrência alta, existe algumas oportunidades para você que você pode ir por esse caminho para que você possa vender mais rápido e conseguir um valor melhor no seu veículo seminovo. Deixe seu comentário e vamos para o próximo vídeo, onde entraremos nas dicas essenciais de venda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma